Viatura do choque bate em carro de família e ó, depois capota. Por sorte, as pessoas só sofreram ferimentos leves. Mas olha, a imagem é forte, impressionante, do centro de uma cidade ali. Nós passamos a acompanhar então mais esse caso aqui no Cidade. Coloca no ar. Parecia cena de filme. Nossa equipe estava próxima ao local quando fomos surpreendidos pelo barulho da batida seguida de capotamento. O susto foi ainda maior quando em um dos veículos começou um princípio de incêndio. Os moradores entraram em ação para ajudar a conter a chama até que o corpo de bombeiros chegasse ao local. Quando a gente chegou já estava controlado, então controlaram com extintores. Mas daí por isso os policiais ali já saíram na viatura na hora mesmo, né? Que viram a fumaça, a chama ali, já saíram na viatura para evitar qualquer mal maior. Segundo testemunhas, o carro da viatura de choque vinha descendo a 10 de dezembro sentido Zona Sul, quando de repente o semáforo fechou para eles, liberando passagem então para quem descia a rua Tremembés. Foi aí que um ônibus que tinha a visão chegou a parar. Mas logo atrás vinha o Peugeot de cor azul, que foi atingido em cheio pela viatura. A batida foi tão violenta que o camburão do choque capotou. Já o Peugeot rodou na pista e só parou depois de atingir em cheio com a traseira do carro no poste do semáforo. Entre as vítimas do Peugeot, haviam quatro pessoas. Duas delas ficaram presas e tiveram que ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Na viatura, haviam três agentes em serviço, mas nem todos quiseram receber atendimento no local. Um deles foi por conta própria, ele estava com um corte no braço, então quando a gente chegou no local ele já havia sido encaminhado por um carro civil e os outros foram encaminhados pela viatura do SAMU. Obrigado. Obrigado.